Confiar quando tudo parece perdido, é você ter amado, amada a convicção de que pode chegar a má notícia que for, de que pode chegar a enfermidade que for, o luto que for, o que quer que você passe aqui nessa terra. Você ter a certeza que você vai enfrentar e que simplesmente o teu Deus, ele vai dar um jeito. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, se você não conseguir absorver isso, você vai viver aqui na terra desesperado, assombrado. Você precisa entender que aconteça o que acontecer, venha o que vier, você tem um pai que zela por você e que no fim das contas ele vai dar um jeito na tua situação. O Senhor ele tem cuidado de você, o Senhor ele tem olhado para a tua situação, o Senhor ele tem sondado o que se passa na tua mente, o Senhor ele tem percebido aí as tuas lágrimas, não pense que cada lágrima dessa que você chora, você tem chorado em vão. Meu amado, minha amada, você só precisa entender que Deus, ele tem uma solução para cada um dos nossos problemas.